SINGA GOLDSTAR BEACH POSTBAN RASHI PURADO EU CERPAI AS BIG BROTHERS ME VAI ME VAI EERE RASSE TAHAN KON NGINO VIKI RE BAHI BIAWARE KON EERE RASSE TAHAN KON NGINO VIKI BAHI BIAWARE KON Arrai bairi bai biavarko Hera Zstan go Andi no vikibe bai biavarko Música 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 Vickie Biavar Khor Nama, Raja-satán-me-o-chal Vickie Biavar Khor Nama, Pura-ra-justa-n-me-o-chal Tantam chale, Rajas tantam chale Vicky Piavar Khornaam, 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 Rajas tantam chale Música 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 E pôrta-ra-se-ra-kê-ma-ahe-nei Nama-chal-kana-gunj-le-gou E pôrta-se-ra-kê-ma-ahe-nei Nama-chal-kana-gunj-le-gé Nama-chal-kana-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj-le-gunj- Acha Suma de queijo Suma de queijo Gondola Kota Mãe de queijo Suma de queijo Acha Suma de queijo 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 Suma de queijo